Criado em 1929, o Parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca, fica na zona oeste da capital e tem 137 mil metros quadrados. Abriga atrações como o Museu Geológico e a Casa de Caboclo, uma réplica de residências da zona rural, o aquário e o relógio do sol. O público da terceira idade tem equipamentos de ginástica disponíveis na Praça do Idoso e festas permanentes. O parque possui arena hípica, centro de referência em educação ambiental e espaços para exposições e feiras. A melhor maneira de estar sempre conectado com a gente e não perder nenhum vídeo novo é se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Sempre que possível, assista na qualidade máxima para uma melhor experiência. Compartilhe o passeio com os amigos que curtem este tipo de conteúdo. Caso tenha alguma sugestão, é só escrever nos comentários. A São Paulo Urbana deseja um excelente vídeo para você e até a próxima. A São Paulo Urbana deseja um excelente vídeo para você e até a próxima. A São Paulo Urbana deseja um excelente vídeo para você e até a próxima. A São Paulo Urbana deseja um excelente vídeo para você e até a próxima. O que seria isso? 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 O que seria? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.